Me Desculpa Amor Me Desculpa Amor Você é boa e mais pra mim Me Desculpa Amor Quero ficar junto de ti Até o máximo que houver Até ser sincero como Ai, meu bem Oh, não Sinto você aqui comigo E ao pé do ouvido Você me diz Que eu vou conseguir chegar Sinto você aqui comigo E ao pé do ouvido Você me diz Vamos tentar Que vai dar certo Que vai dar certo Ó, ó, ó Música Sinto você aqui, canido E ao pé do ouvido Você me diz Que eu vou conseguir chegar Sinto você aqui, canido E ao pé do ouvido Você me diz Vamos tentar Que vai dar certo Que vai dar certo Que vai dar certo